Bom, e vamos falar de Bia Miranda, né? A mãe dela, que é a Jenny Miranda. A Bia se pronunciou agora nas redes sociais. Eu quero trazer pra vocês o pronunciamento dela, assim como o Kaiuxa fez, como o Lysiane também fez, mas eu acho que Lysiane vocês nem conhecem quem é, né? Mas, enfim, vamos pra mais um vídeo? Se liga nessa, minha tropa, olha lá. Pega! Mas é o que eu sempre falo pra vocês, gente. O mundo não gira, ele capota. Ele capota, tá? O karma vem pra você. E, assim, ela achou que ela ia entrar na fazenda e ia ser, tipo, amada, porque eu fui amada, tantos seguidores que... Quem? Quem que foi amada? Quem que foi amada? A Bia foi amada? Eu ganhei 3 milhões. Ô, Bia, você ganhou seguidor, desculpa falar assim, mas por causa do seu corpo, né? Pelo jeito aí da galerinha que gosta de ficar seguindo menininha no Instagram, né? Que eu ganhei, tipo, muito... Não foi porque você apresentou no game, não. Muitos adolescentes, ela achou o quê? Que ela ia entrar lá dentro e ia dar uma de vítima, ia dar uma de mãe perfeita, e todo mundo ia acreditar? Não, gente. Lá dentro não tem como você fingir nada. Lá dentro, uma hora você mostra o que você é. Não tem como você entrar fingindo que você é uma coisa boa, de coração bom. Já cortei aqui com vocês quando eu tava na cama aquele dia, que eu falei, expliquei tudo pra vocês. Não tem como. A Bia é uma pessoa de coração bom, que eu não tô sabendo. Se você for uma pessoa... Pra mim tá sendo tal mãe, tal filha. A Jenny tá sendo um reflexo da Bia ali dentro. Se você for ruim, você vai mostrar sua cara uma hora, pô. Você vai mostrar sua cara uma hora. E foi isso que aconteceu. O mundo não gira, ele capota. Graças a Deus, hoje eu tô abençoada. Saí desse inferno que era a vida com ela, entendeu? Deus me ajudou muito, me honrou muito. Hoje eu tenho a própria casa, sabe? Tô muito abençoada, tô com a minha família. Tô feliz. E ela não, gente. Ela só tá... Desculpa o palavrão, mas ela só tá se fudendo. Porque isso que é o karma, mano. Ela tá recebendo o que ela fez com todo mundo, a vida toda dela. Por isso que ninguém quer ficar do lado dela. Ela não tem família. Biscoiteira. Tal mãe, tal filha. As duas, pelo amor. Não sei quem é pior. A filha por desejar o mal pra mãe. Porque isso pra mim não é normal. Não importa se a mãe é mau caráter. A mãe poderia ser o que for. Conheço gente que tem a mãe, meu, que tá na sarjeta. E não deseja mal pra mãe. Que envergonha a família. Mas mesmo assim quer cuidar da mãe, quer proteger a mãe. Isso aqui não é filha, tá? Mas de qualquer forma, né? Vamos lá. Bia Miranda. Filha contemporânea dos anos 2023, né? A geração da loucura. A Bia simplesmente acha que ela, dentro de uma fazenda, fez grandes coisas e tals. Me fala três coisas legais que a Bia fez dentro da fazenda. Vamos lá. Pelo menos três tretas. A Bia tretou com alguém? Pelo que eu me lembro, ela acusou falsamente o Shai, na época, de ter ficado assediando a pétala. Acusou ali o Shai, diversas vezes. Não foi uma vez só. Foi diversas vezes. De estar olhando elas tomarem banho. De estar olhando elas saindo da piscina, da hidromassagem. Né? Enfim, né? Mas de jogo mesmo, nada. Ela só foi pra final e ganhou todas aquelas porcentagens de voto que ela recebeu. Pelo simples fato da Deolane ter desistido do programa. Porque senão ela teria caído muito antes, tá certo? Enfim, a gente volta mais tarde com mais vídeo. E é isso. É nóis.